Carreata gigantesca aqui em Teresina na tarde desse 19 de abril de 2020. Carreata em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro e pedindo a abertura do comércio na capital do Piauí. Os manifestantes também estão utilizando palavras de ordem contra o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado Federal em Teresina, capital do Piauí.